A Polícia Civil cumpre 17 mandados de busca e apreensão durante a Operação Sofisma, que investiga a denúncia de fraudes e superfaturamento de contratos entre a Agência Brasil Central, o DETRAN, sites e blogs aqui de Goiás. Quem conta tudo pra gente agora é o repórter Almir Costa. Delegados e agentes da Polícia Civil chegaram logo cedo na Agência Brasil Central de Comunicação, que fica no Parque Santa Cruz, região sul de Goiânia. No local, os policiais cumpriram um dos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, que apura fraudes e superfaturamento em contratos de veiculação de propaganda do governo do Estado entre os anos de 2014 e 2017. Segundo o que apurou a Operação Sofisma, esses contratos entre a antiga AGCOM e a atual ABC foram celebrados com empresas de comunicação virtual, como blogs e sites, com vícios de superfaturamento, direcionamento para algumas empresas e em valores desproporcionais com os preços de mercado. Na ABC, 260 processos foram apreendidos e serão analisados. Os 17 mandados estão sendo cumpridos também no DETRAN, onde foram recolhidos cerca de 500 processos, e na Assembleia Legislativa. Mas o Poder Legislativo não é alvo da investigação, apenas um ex-diretor de comunicação da antiga AGCOM. Além do superfaturamento, a investigação, que começou há um ano, apurou também um direcionamento de informações com o objetivo de prejudicar adversários políticos. Segundo a Polícia Civil, os sites e blogs recebiam dinheiro público com essa finalidade. Segundo a Polícia Civil, uma licitação com o direcionamento das verbas de publicidade motivou o início da investigação. Até agora, foi apurado um superfaturamento de 2 milhões e meio de reais. A operação se concentra contra três gestores da administração passada. Luiz Siqueira, que foi diretor da antiga AGCOM e do Grupo Executivo de Comunicação, e João Furtado e Manuel Xavier, que são ex-presidentes do DETRAN. Mais detalhes agora ao vivo. Almir Costa, boa tarde para você. Boa tarde, Jodevá, boa tarde aos nossos telespectadores, pois é mais uma denúncia de desvio de dinheiro público da gestão passada do governo do Estado. E esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia e também em Hidrolândia, na região metropolitana da capital. O delegado Alexandre Otaviano Nogueira, aqui da DERCAP, que é a delegacia que investiga crimes contra a administração pública, fala agora sobre o desenrolar dessas investigações. Delegado, a gente viu na reportagem aí que essa investigação começou com uma licitação que teria algum erro, algum vício. Que erro foi esse? O que tem de errado nessa licitação? A investigação que na DERCAP iniciou através de uma requisição do órgão do Ministério Público para se apurar irregularidades decorrentes de um processo licitatório findo. Na verdade, não há de início indícios de irregularidade no processo licitatório, mas sim nos contratos decorrentes desse processo licitatório, em razão da contratação de 10 agências e, por sua vez, a contratação de empresas de mídia digital. Como é que na prática havia esse direcionamento do dinheiro público para poder beneficiar esses blogs e sites? Essas agências, 10 agências, como eu acabei de falar, elas foram contratadas através de um processo licitatório justamente para contratar essas empresas de mídia digital. Por sua vez, na prática, o que ocorria era a indicação dos ex-gestores da AGECOM e DETRAN para a contratação de determinadas mídias, o que gerava o direcionamento. Comparando-se também a contratação em outras mídias, verificou-se valores exorbitantes na contratação de determinadas mídias em detrimento de outras, cuja repercussão, a audiência é muito maior do que das mídias contratadas. Essas agências de publicidade também estão envolvidas nesse esquema? Possivelmente sim, porque uma das obrigações contratuais dessas agências seria a contratação direta dessas mídias, mas o que acontecia era a indicação dos gestores dos órgãos públicos para a contratação das mídias. Bom, são vários os blogs e sites que estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas os principais são o blog do Cleober Carlos, o canal do Gama e o site Goiás 24 Horas. Esse site Goiás 24 Horas pertence ao radialista Cristiano Silva. Ele está neste momento aqui na delegacia prestando depoimento e agora há pouco deu uma entrevista negando que tenha havido qualquer irregularidade na contratação dessa publicidade do governo do Estado na gestão passada. Vamos acompanhar. Qual é a irregularidade? Pois se uma campanha publicitária sai e é veiculada, veiculada durante 30 dias, 20 dias, 40 dias, qual a irregularidade nisso? Se não tivesse sido veiculada a campanha, aí tudo bem, recebeu sem prestar o serviço, mas o serviço foi prestado. Nós temos condições de fazer isso, veículos de comunicação, somos garantidos pela Constituição e temos a liberdade de imprensa. Está aí então a explicação do Cristiano Silva e eu gostaria de saber do delegado agora, por que ninguém foi preso se já tem inclusive a materialidade desse superfaturamento, desse direcionamento? Na verdade, a investigação iniciou com base em uma ação civil pública do Ministério Público, em cuja já havia sido apurado o possível erário ao poder público, o prejuízo ao erário, que seria em razão desses três blogs que o senhor acabou de citar. Então, esses blogs foram citados já na requisição do Ministério Público para se iniciar a investigação. De modo que esses blogs vêm publicando matérias, vinham publicando matérias no decorrer do ano 2014 e 2017, de forma frequente, inclusive com frequência muito maior do que outros blogs, com uma publicidade e números de acesso bem maiores do que esses blogs. Delegado, para a gente encerrar, que crimes essas pessoas possivelmente cometeram e vão responder nessa investigação? Bom, nós estamos apurando a possibilidade de crime de peculato, corrupção ativa e passiva. Ok, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio Dia. Segundo o delegado estava informando agora há pouco aqui na entrevista coletiva, esses materiais que foram apreendidos, como os processos desses contratos de publicidade, computadores e outros materiais serão analisados agora pelos agentes aqui da DERCAP. Bom, vamos aos retornos. Nós entramos em contato com a ABC, que é a Agência Brasil Central, também com o DETRAN. Eles informaram que estão colaborando com a investigação e tudo que a Polícia Civil necessitar será informado. Nós não conseguimos contato, apesar das tentativas, com Cleober Carlos, com Luiz Gama, com João Furtado e também Manuel Xavier, todos esses citados na investigação e que são alvo dessa investigação da Polícia Civil. Voltamos ao estúdio. Tá ok, Almir. Obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil.